A Botolini tem um... um lema, um slogan, eu prefiro dizer que é um objetivo já alcançado, que é pôr escritórios melhores. Aquela ali é o design, a funcionalidade e, tão importante quanto os dois, é a ambientação. O escritório não parece um escritório. As pessoas ficam mais no escritório do que em casa. Então a Botolini conseguiu fazer isso. Basta você olhar o showroom, que você se sente em casa, você não se sente em escritório. A Botolini tem 65 anos. É uma empresa que vale a pena conhecer, porque não parece uma fábrica. Você vai lá, é parecido com o nosso showroom. É muito diferente. Ela está há quatro anos em Belo Horizonte. Escolheu a gente como representante. Eu e a Sandra Girão, que somos sócios. É uma empresa de vanguarda imobiliário. Eu convido a todos para conhecer, que tem tudo para escritório, tudo para melhorar o seu escritório. Eu e a Sandra Girão. Obrigado.